Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. No episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora nacional Lady Carol Artes e o seu livro Sonhos Coloridos. Lady Carol mora no Pará, é formada em Direito, tem 34 anos, é solteira e seu escritor favorito é Augusto Cure. Já o seu livro chamado Sonhos Coloridos. Trata-se de um livro de ilustrações inspiradas em sonhos e universo de fantasia. Os desenhos são feitos com lápis de cor e aquarela. Para aguçar sua curiosidade, segue aqui o destino do livro Sonhos Coloridos. Abre aspas. É um livro de ilustrações no estilo fantasia. Os desenhos foram feitos com lápis de cor e aquarela e tem o intuito de incentivar o leitor a se inspirar e voltar ou começar a desenhar. Além de poder cortar as páginas e transformar em quadros os livros na parede. É um livro de inspiração e decoração. Fecha aspas. O livro está à venda no site da editora Aziz da Literatura pelo selo Voarte ou pelo site da Amazon. Você também pode acessar pelo Kindle ilimitado. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba ladycarolartes A-R-T-S Muito bem, livro falado, escritora, comentada e dicas recomendadas. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.